Na 39ª sessão da Câmara Legislativa de Cana dos Carajás, tivemos cinco indicações que beneficiam a população de Cana dos Carajás, assim como foi aprovada a doação de uma área de terra pelo município, como um projeto de lei da prefeita, ao Senai e ao SESI, que apresentaram aqui no plenário o projeto que tem para Cana dos Carajás, uma superestrutura do SESI e do Senai. O superintendente do Senai, Dário Antônio, usou a tribuna e apresentou o projeto de implantação do SESI em Cana dos Carajás e as novas instalações do Senai. O Senai já está implantado aqui no município, em um prédio que funciona aqui no centro da cidade, mas é um prédio ainda que não comporta todas as instalações do Senai. Então, esse terreno é para que a gente possa ter a implantação definitiva em um prédio próprio do SESI e do Senai, trazendo qualidade de vida através da educação a toda a população do município de Canaã e também áreas adjacentes e as indústrias que aqui estão colocadas, principalmente as mineradoras que têm um poder de transformação onde elas estão. Então, o Senai e o SESI vêm ao município de Canaã com o objetivo de educação, de transformação à vida dessas pessoas que buscam o Senai. O SESI nós pretendemos ter aproximadamente 1.500 alunos e no Senai aproximadamente 900 alunos rodando a cada mês. Então, isso aí é um momento de muita alegria, muita satisfação, onde eu quero agradecer aqui à prefeita pela iniciativa desse projeto de lei e agradecer também à Câmara Municipal, aos vereadores que aprovaram isso de uma forma unânime. O vereador Cabelo apresentou duas indicações. A primeira solicitando à prefeita a reforma do ginásio Antônio Chorão e a segunda solicitando a cobertura do estádio Benezão. Eu vejo que o esporte é futuro, é lazer, é onde você traz as crianças da rua para o esporte. E eu, como vereador que defende essa bandeira, não poderia deixar de fazer essa indicação hoje que venha ali fazer a diferença no ginásio Antônio Chorão, fazer uma cobertura. Quando a chuva vir, não molhar, tem que parar para poder passar o rodo, para poder começar. Quando está chovendo, não tem jogos. E também não poderia deixar, sabe, é dizer também da cobertura da arquibancada do estado de Benezão. E quando é o tempo do sol, é sol. No tempo de chuva, é chuva. Então, eu fico muito feliz de estar, os colegas vereador todos, aprovar esse projeto e a gente levar até a prefeita Josemira e ir lá catar e fazer isso para a população de Canandos Carajás, que merece o esporte, é futuro, é lazer. O presidente do Sindicato da Saúde falou sobre o projeto de lei municipal 625-22, que teve sua urgência aprovada. Esta lei é uma luta do Sindicato da Saúde, o Sintesp, como também de outros sindicatos, no qual a gente já vem lutando já há muito tempo. E hoje, assim, a alegria é muito grande da gente ouvir os vereadores todos aprovarem. É 30 horas para o servidor específico da saúde, onde esses servidores vão ser beneficiados em trabalhar 30 horas. Então, assim, é um ganho que... não tem palavras, assim, vibrei muito ali na plateia, porque realmente estou muito feliz, porque é uma conquista, é uma luta de muito tempo, do Sintesp. Finalizando, falou o presidente da casa sobre a 39ª sessão. Nós tivemos a sessão hoje recheada, né, com indicação, projeto de leis. Tivemos a área do Gosto Falou, por Senai, Senac, ali onde vai ser. Então, assim, é uma sessão boa, tranquila. Tivemos indicações importantíssimas aqui nesse momento e temos certeza que a prefeita logo, logo vai estar cumprindo, executando essas indicações. E a sessão hoje foi tranquila, umas pautas boas. Nós sabemos que, de agora para frente, as pautas começam a ser recheadas, com muitos projetos, indicações, porque está... normais, tem mais três sessões. Então, assim, começa o orçamento, já anunciamos as emendas da impositiva já. Na próxima sessão estaremos votando também as emendas da impositiva, votando o orçamento.